Vamos para a quarta fase A quarta fase eu tenho dois modos de passar O primeiro modo ele é o jeito normal Só que depois ele tem... na verdade eu vou demonstrar agora Porque eu acho que é legal Porque tem gente que gosta de fazer speedrun e etc Então é só uma trechinha maneira É aqui? Não, é aqui Então você passou de fase Mas agora eu vou passar da maneira correta Ah, acho que esse... Esse aqui embaixo é meio... Não, não é desse... É esse aqui O peixe é legal também Esse problema do peixe é que você usa ele em... É, você que sobe Mas você usa ele em fase d'água As fases d'água são muito chatas Meu Deus do céu Não, mas as fases d'água são muito chatas E aí 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 Essa parte do vídeo Vem do futuro Tipo É porque Eu tinha errado o rolê E aí Eu tinha esquecido de mostrar uma ideia que ficava... O... O negócio lá, né O DK Eu tinha totalmente esquecido Onde ele estava Então Esse vídeo Esse vídeo é pra mostrar O DK fica aqui Também é porque o vídeo estava sem final Então Agora O vídeo tem um final E... É nóis Eu fiquei até meio puto Porque eu dei isso tudo pra gravar 40 segundos Mas fazer o que?